Nós tivemos uma servidora gestante que morreu porque a chefia imediata não autorizou ela a se afastar do trabalho o servidor público está aí morrendo no início da pandemia com decreto e tudo proibido o trabalho de determinadas comorbidades dentre elas as gestantes nós tivemos uma servidora gestante que morreu porque a chefia imediata não autorizou ela a se afastar do trabalho ela deixou duas filhas pequenas e uma no ventre isso não pode acontecer numa cidade que tem uma arrecadação de mais de um bilhão de reais uma cidade que tem 200 mil habitantes que a gente vê gente pedindo dinheiro, pedindo comida, pedindo tudo na rua uma cidade onde todo mundo está sofrendo onde todo mundo está desempregado os servidores públicos estão trabalhando sim nós estamos na linha de frente desse trabalho a saúde está se desvebrando a prefeitura não está cumprindo nem sequer o cargo horário dos servidores da saúde obrigando o pessoal a trabalhar mais sem receber os professores estão se desdobrando em casa para tentar dar conta da porcaria de educação que está sendo nessa cidade a gente Obrigado.